Música 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 Paiatii ca noi S-o țină aproape Nu ați știți pe-i mai Fiecare noapte Eu vou facer o futele, Sã não treaca na vida, Cunha-n estúma, Sã não treaca na vida. Până dimineaça, Cu fogo de viaça, Sã sucã, Não o morreiascã, Cã se vezeleascã, Cã-cã de tivisã. Până dimineaça, Cu fogo de viaça, Sã sucã, Cã se vezeleascã, Cã se vezeleascã, Cã se vezeleascã, Cã se vezeleascã, Amin. Cã se vezeleascã, Cã se ezeleascã, Música 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 Música